Se eu aprendi a fazer tudo isso sozinho é porque você também consegue Você vê os trabalhos dos outros artistas e não faz ideia de como chegar naquele resultado Ou se perde na imensidão de cursos sem saber qual deles vai ensinar exatamente a técnica que você precisa para evoluir Imagina todo esse seu potencial criativo, todas as suas ideias geniais Só que você não consegue ter um resultado de sucesso porque você não conhece os segredos, não conhece os fundamentos Que os grandes artistas levaram anos para desenvolver A melhor solução para você conseguir quebrar esse bloqueio mental e evoluir rapidamente É uma mentoria, é estar lado a lado com um artista profissional Então eu te convido a participar desse grupo exclusivo e aprender diretamente comigo E eu não tenho nenhum conteúdo pré-estabelecido porque é você que vai decidir o que você quer aprender Por exemplo, se você quer fazer hair realista, ok, vamos aprender Se você quer conseguir melhorar a iluminação do seu personagem ou saber como iluminar um pack de produto, ok, vamos aprender isso Se você quer aprender a fazer motion graphics, se você quer dicas de animação, perfeito, vamos fazer isso É você quem decide o que você vai aprender A mentoria vai acontecer de duas maneiras diferentes A primeira é a nossa sala de aula online, onde a gente vai se encontrar uma vez por semana Para discutir e aprender sobre os temas que vocês pré-estabeleceram Além de ter os reviews dos trabalhos que vocês estão em andamento ou aqueles que vocês já fizeram A segunda maneira é o nosso grupo no WhatsApp, onde a gente vai estar o tempo todo juntos aprendendo Você está fazendo um job e ficou com uma dúvida? Manda lá no grupo do WhatsApp que a gente vai estar se ajudando a conseguir resolver esse problema Além disso eu vou estar postando o meu dia a dia do trabalho nesse grupo do WhatsApp Coisas que eu não posto em rede social, vai ser um conteúdo exclusivo para quem está nessa mentoria Eu não vou colocar nenhum fator limitador E tudo o que eu aprendi nos meus 12 anos de carreira vão estar à sua disposição Eu garanto que você vai conseguir evoluir como um artista 3D e vai aprender diretamente comigo Daniel Linardi, artista 3D sênior, especialista em look dev, estou há mais de 12 anos trabalhando no mercado E já trabalhei para grandes marcas como Rede Globo, Samsung, Vivo, Havaianas, Natura e etc Mas como nem tudo é só alegria, essa mentoria tem apenas 10 vagas Então corre, acessa o link que está no perfil do meu Instagram ou abaixo desse vídeo E vem comigo participar dessa loucura E se você ainda tem alguma dúvida sobre o meu método de ensino, sobre o que você vai aprender Dá uma olhada no depoimento dos meus outros alunos Dá uma olhada no depoimento dos meus outros alunos